A Polícia Civil realiza neste mês os primeiros leilões virtuais de veículos apreendidos do ano de 2023. Os lotes oferecidos estão apreendidos em pátios credenciados do Detran, situados nas cidades de Timóteo e Belo Oriente. O Fernando está de olho nas motocicletas. O mecânico quer arrematar alguns lotes e após os reparos, pretende colocá-los à venda. E é um bom negócio? É bom, sim. Quando dá sorte de comprar uma moto perfeita, né? O leilão virtual de Timóteo vai até segunda-feira. Serão oferecidos ao público 36 lotes conservados e 28 veículos sucata. Os valores iniciais dos lances variam de R$ 100 a R$ 2 mil. Para participar, os interessados devem estar cadastrados no site do Detran de Minas. Essa pessoa faz um pré-cadastro, apresenta seus dados e depois, no dia do lance, no dia do leilão, ela ingressa no site e faz o seu lance ali. Já em Belo Oriente, o leilão acontece entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro. Os interessados poderão dar lances em 36 lotes entre sucatas e conservados. Na região do Vale do Aço, já foram realizados três leilões virtuais. Para o delegado regional, os certames pela internet aumentam a participação de interessados. É uma comodidade. A pessoa pode ir de casa, consultar as fotos do veículo, ter acesso durante três dias a esse leilão virtual e dar o seu lance com o valor que ela entende mais razoável. E tem mais comodidade, como eu disse, qualquer pessoa do Brasil todo pode fazer esse lance. Então, os interessados podem efetivar o cadastro no site leilão.detran.mg.gov.br barra pré-arrematantes, pré-arrematantes, barra cadastrar. O cadastro é feito somente uma vez e permite ao usuário participar de todos os leilões promovidos pelo Detran de maneira online. O Face a Paraná Partido é feito com o workflow. Obrigado.